Moldaram minha cara, minha voz, uso pra dizer o que se cala Eu reperto a Deus é Mulher, eu pedi mais que fosse mais feminino E eu queria que as mulheres participassem bem do Deus é Mulher Porque vai fazer o lugar do meu lugar de fala Falando com as mulheres e para as mulheres Então era muito interessante ter mais compositoras E eu sei que as duas mulheres mais Até o fim eu vou cantar, eu vou cantar Até o fim eu sou mulher do fim do mundo Eu vou, eu vou, eu vou cantar A Mulher do Fim do Mundo, eu fui muito obediente Foi um trabalho que eu fui convidada pra participar E já tava escrito o repertório Era só escolher as músicas Então foi um trabalho assim de equipe, né? Que até então eu tinha sido a convidada, né? Pra Mulher do Fim do Mundo E Deus é Mulher, o convite parte de mim Pra as compositoras Eu vou cantar e deixem cantar até o fim Eu queria que o discurso continuasse E que eu pudesse falar pelas mulheres Com as mulheres Que eu pudesse falar com a negritude Como eu já vinha falando Que eu pudesse falar pro mundo gay Como eu já vinha falando Para com preconceito, homofobia Essas coisas que a minha luta Que a minha briga é essa Falar pra mulher preta Que ela precisa que se fale mais nela A proposta é uma denúncia Uma denúncia é uma proposta, né? Porque ainda existe muita coisa errada Muita coisa que eu venho brigando Desde a Mulher do Fim do Mundo Até hoje ainda vejo que continua Mulher continua apanhando, entendeu? O preconceito continua Então a gente ao invés de denunciar A gente grita A gente briga Lógico, vamos gritar, vamos continuar Os nossos gritos continuam Deus me livre A Mulher dentro de cada um Não quer mais silêncio A Mulher de dentro de mim Cansou desse pretexto A música dentro de cada um Eu falo a Mulher dentro de cada um Ela se liberta dentro de cada um Não quer mais silêncio Eu acho que essa música A Mulher está falando muito ela, entendeu? Ela está de liberdade de falar Dentro de cada um A música é muito forte De dentro da cara De quem já levou Deus é mulher Ele é mulher Deus é mulher Deus é pai de todo É mãe de todo Deus é mãe Deus é pai Enfim, Deus está aí para todo mundo Eu acho que eu Não me digo realizada Que ela não me realiza nunca Enquanto estou viva Mas eu acho que cheguei Perto daquilo que eu buscava Que é o som desse trabalho E vai sair E vai sair E dentro de cada um A Mulher vai sair E vai sair E dentro de um tempo A Mulher é você A Mulher é você A Mulher é você